Vem aí a tarde mais VIP de Goiânia, em Skol Folia, Fugioca e Oi apresentam Violada Mix com Gustavo Lima Chiclete com Banana E Dexter, dia dezoito de setembro, domingo, no estacionamento do Flamonhã Violada Mix com Gustavo Lima, Chiclete com Banana e Dexter Vendas, stand Flamonhã, segundo piso, trupiló saída, cento e trinta e trinta e seis e rival calçados Informações trinta e noventa e três, quarenta e oito, quarenta